galera velho estamos aqui de volta e hoje estamos aqui para mais um vídeo aqui no nosso canal hoje galera é um vídeo de Among Us, isso mesmo galera, vamos jogar Among Us, vamos lá, então online, fim de game, vamos ver a do Daniel, opa, entramos aqui né, o Otávio Pit ficou, tá? Galera, tá iniciando a partida e nós chamamos o famoso Quillmate né, então vamos lá, a gente tem aqui para espidar o cartão, tá vindo falar de espidar o cartão, tá galera, passar o cartão né, pronto, olha de primeira, vamos lá na elétrica, o impostor apagou a luz, vamos consertar aqui, eita, boa, consertamos, vamos arrumar os fios, cadê o pessoal? Eee, ó, foi falar, verde né, encontraram o cadáver do verde, Meda, que? Medanel, morado, nossa, ai, Quete, o Quete tá falando, eita, o que é que estão falando? Azul, semítio, ala, que? Azul, claro, eles querem dizer do ciano, é ciano essa cor, e galera, olha aqui ó, deu um empate entre o skip volt, e tá no anônimo voto, no anônimo votos, vamos lá, vamos na eletrical, que a gente não fez né, arrumar os fios na eletrical, eita, o Quete saiu, nossa, o amarelo apertou o botão, O que que eles tão apertando o botão? Nossa, Pink ventre, ah, o pink, ou seja, o rosa, entrou na ventilação, ele tá querendo dizer, a Nalu, cafeteria, ah, na cafeteria tem mesmo uma ventilação, então, vamos, vamos lá, já votamos aqui no, no pink né, como você chama uma ventilação, tá vindo? Chama de, de duto, duto, e vocês? Comentem aí, tá? Rock Lee, Rock Lee, nome estranho, Eita, o NPO, vai ser expulso da nave, e vamos ver, o asa eject, eita, não mostra, agora, ai, 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 que susto, Eu aperto o botão, eles tem mais um, pra, é, pra tirar, Opa, desculpa galera, Ciano, 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 Ciano é Ciano, Olha, então já sabemos, o Quete, ele acusou o Ciano, lembra? Quando ele estava vivo, ele, tinha acusado o Ciano, inclusive, tá até aqui, quer ver? Não, não tá aqui não, mas vamos votar no Ciano. Confirmamos o voto no Ciano, só falta, é que que tá escrito ali, é uma japonesa ou é chinesa? O que que é isso? O branco, o branco, vou votar, eita, Pedro Gilvan, Pedro Gilvan, Pedro Gilvan, Pedro Gilvan, o asa eject, Será que ele era o impostor? O pessoal está expulsando bastante, já expulsamos 3, e sabotaram o oxigênio, na verdade expulsamos 2, Dois Oito Nove Dois Três Hum! Ah, não! O pessoal não vai consertar, não? A gente vai perder por causa de sabotagem? Só tá o azul Cadê? Aí! Nos últimos segundos, ufa! Ainda bem que o azul consertou Se o azul não tivesse aqui, já era Ai, eu não tenho ninguém pra desconfiar Ok A letra e calma Saíram do duto lá É o verde, o verde claro, o verde claro Verde claro Verde claro Claro Verde claro Saiu da verde Saiu da verde White Ave Maria Agora o azul está acusando o white Mas é o verde claro Mas é o verde claro É o verde claro Ah, não! Fala sério O verde claro saiu da vente Mas só que... Ah, não! O azul tá tomando O azul tá tomando apertos de botão É o verde claro Foi ele que saiu do duto aquela hora White Ah, não! Então... Que raiva! Ai, galera A gente tem que expulsar o verde Então a gente vai ter que expulsar primeiro O white, o branco E depois o verde claro Ah, que raiva! Não é possível que a gente vai perder por causa de O2 1, 2, 3, 5, 7, 7 Ufa! Ufa! Vamos lá A gente só tem 2 apertos de botão Só 2 apertos White 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 Então vamos no white então, né galera Vamos no white Aí depois como o Tavinho ainda tem um aperto de botão Aí depois se não for white É o verde na verdade Olha aí, ó Voltaram no white Se tivesse voltado no verde Daria empate de novo Então tá Expulsamos o white Vamos ver Agora a gente tem que expulsar o verde Quer ver? Ele vai sabotar o O2 de novo Só na espera aqui, ó Sabotou a luz agora Ave Maria A luz é amedrontador Vamos Vamos Ah É por causa que A luz tá estragada Verde claro Verde claro tá ali Verde Aí, aí, aí É o verde, verde, verde claro É o verde claro É o verde claro É o verde claro Ai, que pessoal chato Ai, aí, 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 aí Olha esse empate Olha esse empate Olha esse empate É o verde claro Ai, ai, aí, aí, se o verde claro matar Se o verde claro matar mais dois Eita Green 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 O ruim é que não tem ninguém do servidor brasileiro Ai, pau Ai, que raiva É o green, é o verde É o, é o, é o light green Como se escreve light green Hum Só falta o sucker 7 Vamos voltar Sucker 7 Não, galera Depois dessa rodada A gente vai ter que ir pra outro server Pro server dele Porque Olha isso Ai, que pessoal chato Se o verde claro matar mais um Já era Se o verde claro matar mais um Já era Nossa, hein Que raiva Pessoal não acredita De fato Olha lá o verde claro ali Era o Olha, a gente iria vencer Mas só que o pessoal não confia Vamos A gente vai ter que ir pra outro É Outro estádio Outra sala Porque aquela sala lá Tá todo mundo em inglês Agora não vão começar Gima Tony Stark Dark World Tem aqui Gima Tony Stark Dark World Quem mais? Lala Preto Isabela Leonardo Kawan Não dá pra ver o nome dos pessoal ali Desça Desça Pessoal tá querendo que comece Leonardo CNC Comece Oi Kawan Spawan Kawan Bunny Oceano Os porquê Será que o oceano é o É o dono da partida De certo Porque estão falando aqui Mas não dá pra banir o dono da sala Só se for o hack Ou se ele não for o dono da sala Dá pra Dá pra O quê? Medal Preto Ai 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 Medal Preto A guima Que tá com o preto Começa Tá todo mundo Purado aqui Ai Então Tchau Vamos lá Essa aqui É da Scout Hum Quando tem esse bug Cinco players E já vai começar com cinco players Tá bom Vamos lá então Quilmente pra variar Quem será que é um impostor? Eu tenho um impostor Vamos ver nas câmeras Então lá O preto ali Ixi Sumiu o vermelho Certo Ele saiu da partida Ave Maria Ave Maria Opa Essa aqui é bom A gente sempre fazer primeiro Que essa aqui tem que esperar Enquanto a gente espera A gente vai fazendo o resto Vamos lá Na eletrical Eletrical É um problema Viu O Eric Chama eletrical De cemitério O download É muito chato Viu A gente fica Isolado Lá O impostor Pode matar Qualquer hora Que vai fazendo o download Tudo Qualquer task Fazendo O impostor Pode matar Quem passou por aqui Tá certo Até agora O impostor Não fez nenhum tipo De sabotagem Se fosse Chutar Vim Eu também Já tinha feito A sabotagem Das lâmpadas Ai ai Esse aqui É o chato Esse aqui É o que o impostor Gosta Esse aqui O impostor Adora Viu galera Viu Não dá pra confiar Não dá pra confiar Nossa Vamos pra outra Partida Ingressamos na sala Do NARUNTI Tá Ave Maria Só pode apertar Uma vez O botão De emergência Agora Complicou Complicou Tesque Só tem uma Também Então Tem pouca Tesque Três impostores Mas tá limitado Para dois Porque Tem oito Pessoas Vamos lá Galera Vai Start A partida E tá Começando Shhh Ah não No meio De Tchim Imporra O que é isso Isso aqui Foi muito bizarro Quando O primeiro Segundo Ou seja O primeiro Antessegundo Da partida Acontece isso Verde Claro O pessoal Ainda nem Viu Ai 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 17 minutos De partida E lá vão 17 minutos De partida A gente não É um impostor Tem horas Que eu tenho Joga Isso aqui Por mais De meia hora E eu tenho Não consegue Ser impostor E ainda Olha Que o azar Ave Maria É muita raiva Que a gente Tem que descontar Ingressamos Aqui em uma sala Já vai dar 18 minutos De vídeo Já tem 7 players E a gente Aê Ufa Que bom Que vai estar Tá Ufa Chegaram Mais 2 Limit Não 3 Impostores Fala sério Só porque Eu também Tá gravando Tem horas Que eu Tá com Tanta Sorte Mas Tanta Sorte De ser Impostor Tem dias Na verdade Nossa Tem umas Vezes Que eu Tenho R Uma Sete Vezes O cartão E tem Umas Vezes Que eu Vai Direto Tá Oxe O pessoal Tá O pessoal Tá contra A gente Por quê Como Como Assim Não dá Uma partida Já tem 10 Players Mas Só que O pessoal Não quer Começar Ah Que Raiva Start 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 Não Falando CMC Começa Comece Anda 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 A gente Quer Começar A gente Quer Jogar Among Us Só Sabe Comentar Eles Não Sabem Começar O pessoal Não Sabe Começar O pessoal Não Sabe Começar Ele Só Sabe Comentar Ave Maria Naruto Quem aí Gosta De Naruto Tá O Caio Meu primo Vamos lá Mob Pixo Eita Dois De uma Vez Dois De uma Vez É bom Três O pessoal Tá quitando Nossa Nossa Dá uma Raiva Galera Se esse É Última Partida Do Víde De Hoje A gente É Que Para Valeria É Não É No Polos Tá Galera Polos Ai Ai Nossa A gente Teve Umas Contas Partidas Tudo Como Inocente É Chato Né Vamos Lá Espirar O Cartão Ave Maria Desbuga Cartão Desbuga Nossa Quem Quem Tá Vivo Todo Mundo Verde Acabou De Morrer Verde Acabou De Morrer Sério Cadáver Do Verde Em Na Porta Da Porta Da Ofs Na Porta Da Ofs Ninguém perto. Ninguém perto. Ela tá suspeita. Quem? 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 Oxi. Hum, tá bom. Vamos skip então. Arroz. Ah, agora que... Ai, concentração. Tá. Ixi. Coitada da Vitória. Será que ela era? Ela era o impostor. E essa era a última partida. Essa era a última partida. Então, galera. Como o Tavinho disse. Essa é classificada como a última partida do vídeo, né? Última partida do vídeo. Então, galera. É isso. Terminamos com uma vitória, pelo menos, né? Uma vitória. Então, galera. É isso. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.